E aí pessoal, boa tarde. Hoje vamos fazer um videozinho subindo a Serra da Imigrantes. Nós vamos subir a Serra da Imigrantes. Tô com um container. Nós estamos hoje mais ou menos com 29 mil quilos. 29. Ah, é um pouco pesado, hein? 29. Vou mostrar pra vocês mais ou menos como é feita a subida. Como eu faço a subida, né? Com o caminhão. Vou tentar mostrar aqui o painel. São 16 marchas ele, hein? 16 marchas. Começam a 4, passando mais uma. Sempre cegado, pessoal. Tá tranquilo, não tem muita pressa. Sem correria, sossegado. Antigamente já tive mais pressa. Mas hoje em dia, bem mais sossegado. Tranquilo. Nós vamos nessa. Tentar passar algumas informações, né? O que foi... Como me ensinaram, né? Como eu aprendi algumas lições que eu acho legal pra estar passando e até curiosidade. Uma delas, enquanto se dirige, eu gosto de manter o vidro meu, o motorista da porta, eu gosto de manter aberto pra mim poder ouvir barulho, né? Bom, tá escutando se de repente acontece alguma coisa, algum tipo de barulho mais esquisito, estranho. Então eu gosto de manter o vidro do meu lado aberto, do meu lado. Outra coisa muito importante é manter sempre a visão no painel. Sempre a visão no painel. Tá olhando o giro do caminhão, né? O giro. Você tem que procurar manter sempre o giro alto, fazer a transferência das marchas. Se não, você deixar cair muito, aí é o que a gente costuma dizer na nossa gíria, né? Engolir o caroço. Aí o caminhão para no meio da serra, você tem que engatar a primeira marcha e começar tudo. Mas sempre manter o giro alto. Não deixar o giro cair muito. Porque se não, você para o caminhão no meio da serra. E eu acho que o mais importante é sempre manter o olho na temperatura. Temperatura. É normal a temperatura subir. É normal. Porque é muito peso, né? Então a temperatura sobe. E aí você tem que trabalhar com aquilo que você sabe de informação do caminhão. O meu aqui no caso, ele trabalha na temperatura 90. O Iveco, meu. Trabalha na temperatura. A temperatura normal assim, a subir na serra, é 90. Bom, e é isso aí. Manter sempre cuidado. A atenção. Procurar não ficar se distraindo. Outra coisa que eu não gosto é ouvir música. Durante o trajeto eu não gosto. Já acostumei. O demais é isso. Uma boa sossegada. Estamos em 12ª. 12ª marcha. São 16. Daqui a pouco diminui mais uma. Vamos se aproximando da balança. Isso aí. Começa. O pessoal costuma passar mais rápido é que tá vazio. O camarada passou, tá com os eixos tudo pro alto, tá vazio. Também mais uma curiosidade que o pessoal tem em relação a balança, né? Esse tempo de pandemia tá liberada. A balança tá liberada. Não tem pesagem. Mas eu gosto sempre de tá entrando pra não ter novidade. Tá escrito fechada. Aí é só de praxe. Aí é só de praxe. Passo. E já dou sequência a saída. Nós temos que obedecer o semáforo. O semáforo indica pra onde você tem que ir o semáforo. Você tem que procurar seguir o semáforo. Sempre o verde. Você vai sempre se guiando pelo semáforo verde. Se tiver verde pra dentro, pra pesar, você pesa. Se tiver verde pra sair, você sai. Olha só a imagem. A serra. Aqui dá pra ver a pista de descida. Tá ruim pra descer, hein? Anchieta lá, ó. Os pontinhos vermelhos lá. É a anchieta. Lá é a descida lá, ó. A anchieta. A subida e a descida. Nós estamos na imigrante. Coisa linda, viu? Fachada. É. Vamos lá subir. Vamos subir. Chegando aqui, se aproximando no túnel 9. Túnel 9. Outra referência também. A gente procura sempre se orientar pelos KN, pelos túneis, né? Tem a numeração. Vamos no 9. Faltam 8 túneis pra finalizar a serra. Vamos nessa. Vamos lá, pessoal. Estamos chegando no final da serra. Esse é o último... Esse é o último túnel. Estamos no último túnel. Túnel número 1. Esse é o último. Passando por ele, finaliza. Passando os túneis. Aí vem uma... Uma última subida. E aí nós finalizamos. Lembra que eu falei da... Da temperatura? A temperatura... 90. É a temperatura normal dele. É assim. É 90. Aqui eu tenho um giro. Eu procuro manter sempre com 1.500. Um giro. Temperatura 90. Ali o combustível. E ali a velocidade. Velocidade mais ou menos a 30 por hora. Tem um cegado. Tem um aceleramento. Outra dica legal também. Você perceber que a temperatura do caminhão está subindo muito. Você tem que sempre ir diminuindo as margens. Então, caminhão, carro... Van, ônibus... É uma dica legal. O pessoal vai subir na serra aqui. Geralmente costuma acontecer muito de esquentar, ferver o motor, né? O pessoal vai subir na serra e não percebe, não se atenta à temperatura do veículo. Sempre importante se atentar à temperatura. E se você ver que está subindo a temperatura, você tem que ir diminuindo as marchas. Vai diminuindo as marchas. Diminui a velocidade. Diminui as marchas. Está a temperatura aí voltando, né? E descendo. A temperatura aí normalizando. Então, também é uma outra dica importante também. Você conhecer o painel do veículo. E saber como é que funciona o painel. Sempre está prestando atenção no painel. É um olho na pista e outro olho no painel. Vamos descuidar do painel. É isso aí, pessoal. Finalizando. Temos uma última ultrapassagem aqui no camarada. Um pouco mais pesado. É isso aí. Já estamos já no final da serra. Já é o final. Sistema Anchieta e Migrantes. Nós estamos na Imigrantes. Costuma subir Anchieta e Imigrantes. São duas... São quatro pistas, né? A Imigrantes tem duas pistas. Uma sobe e outra desce. E a Anchieta tem duas pistas. Uma sobe e a outra desce. E o camarada aqui com o carro parado. Provavelmente vai ter dado algum probleminha com ele aqui. Já estamos já no final aqui. A próxima... A Anchieta já termina. Então é isso aí. Então costuma-se subir pela Imigrantes e pela Anchieta. Muitas vezes a Imigrantes fecha para caminhões. Só sobe só a Anchieta. E para a descida de caminhões... Caminhões... Camarada. E na descida... Nós somos obrigados a descer pela Anchieta. A descida. Caminhões, vans e ônibus. Obrigatório descida pela Anchieta. Também costuma-se pegar bastante pessoas no caminhão. Geralmente é caminhão. Caminhão, baú. Parada aqui no último posto de fiscalização dos guardas. E eles passaram direto e aí... Consequentemente iam fazer a descida pela Imigrantes. Que é proibido, né? Então é isso aí. E aqui já praticamente finalizamos a subida. Aqui nós já finalizamos. Subimos a Serra da Imigrantes. Então é isso aí, pessoal. Mais um videozinho. Tirando aí as dúvidas, a curiosidade do pessoal. E eu vou dar uma olhada para ver se de repente tem alguém parado lá na base da polícia que passou direto. Então é isso aí. Finalizamos aqui. Valeu. Um abraço. Vocês, do lado esquerdo é a base que eu falei para vocês. Não é nem por maldade nem nada. O pessoal não vê as placas, vem de outro estado, para o porto, para a primeira vez. Geralmente é o pessoal que está vindo a primeira vez. E aí costuma passar direto. Tem uma interligação, passam direto. E aí deve soar alguma sirene, alguma coisa. E aí eles são parados aqui à esquerda. Nessa base eles ficam retidos aí. Porque caminhões é obrigatório. Caminhões, ônibus e vans obrigatório a Anchieta. Mas hoje não tem ninguém não. É isso aí. Beleza, pessoal? Valeu. Só para finalizar a respeito da subida, né? A interligação é essa daqui, ó. O viaduto é esse daqui, ó. É normal, é costumeiro. Sempre a gente encontrar na subida um caminhão, um baú, uma van encostado lá na base. Aqui, ó. Quem vem pelo imigrante, sentido Porto de Santos, é obrigatório aqui, ó. Tem que subir aqui, ó. Esse viaduto aqui, ó. Daí ele vai te levar para a Anchieta. Vendo, ó. Todos os caminhões que vêm do outro lado lá, ó. Eles entram lá no viaduto, ó. Vanta, né? Muito pessoal que vem na primeira viagem, que não conhece. Aí eles acabam passando direto. Mas é obrigatório. Obrigatório é ali, ó. O caminho é esse aqui, ó. Subir ali, ó. Subir, passar aqui por cima aqui, ó. O viaduto. E aí cair na Anchieta. Aí desce a serra e aí vai no Porto de Santos. Beleza? Valeu, pessoal. Finalizado. É isso aí, ó. Um abraço. Vamos nessa.